Música Sem eles o evento não acontece. Os voluntários são alunos de iniciação científica que participam de toda a organização. Seja no credenciamento, monitorando as salas ou os corredores, eles são importantes para a logística do CIEP. É uma oportunidade grande para o voluntário de fazer alguma coisa em que ele vai aprender na prática, com experimentação, o que significa ciência. Os próprios participantes conseguem perceber a importância desse tipo de trabalho para o evento. Então a gente, além de poder estar vendo como que funciona o evento, porque a gente vai ter que apresentar no ano que vem, a gente também pode contribuir e fazer com que ele aconteça para as pessoas que estão apresentando esse ano. A gente consegue trabalhar em equipe, conhece bastante gente, né? E a gente também consegue fazer com que o evento ocorra da forma correta, ajudando os professores, auxiliando quem vai apresentar, porque é todo mundo, né? Todo mundo pelo ensino, pela extensão, todo mundo quer a mesma coisa, que é cada vez mais a evolução da faculdade. Eles veem isso como uma troca, já que muitos pretendem apresentar trabalhos nos outros anos e sabem que vão precisar da ajuda dos voluntários. Então é uma troca de experiências, né? Onde você está fazendo parte dessa comunidade de estudantes, né? Que se reúne em prol de trazer a ciência para a universidade. Para alguns deles, essa foi a primeira experiência como voluntário. Paulo gostou muito de ajudar esse ano. Esses eventos que têm como foco a divulgação científica, eles são extremamente importantes para a sociedade em geral. Principalmente para o meio acadêmico. Então os voluntários, eles são aqueles que fazem o evento funcionar, eles são aqueles que tornam isso capaz de acontecer.